Poucas pessoas sabem, mas o primeiro mascote do Flamengo foi o marinheiro Popeye. Isso aconteceu devido à origem do clube no mar, como um time de regatas. A mudança para o urubu só ocorre na década de 1960. Na ocasião, os torcedores rivais aqui no Rio de Janeiro chamavam os rubro-negros de urubus. Isso acontecia porque a grande maioria dos torcedores do Flamengo era composta por negros. Os rivais, inclusive, adaptaram uma marchinha que zombava do fato de um time de urubu querer ser campeão. Isso por muito tempo foi motivo de discussão até que em 31 de maio de 1969, o torcedor do Flamengo decidiu levar o urubu para um jogo entre Flamengo e Botafogo no Maracanã. Na ocasião, este era o clássico de maior rivalidade no Rio. Só que o Flamengo não vencia o rival há quatro anos. O torcedor, então, soltou o urubu na arquibancada com uma bandeira presa na pata. A torcida rubro-negros, então, fez a festa e passou a gritar é urubu. O time ganhou aquele jogo por 2 a 1. Depois disso, o cartunista Renfield passou a usá-lo em charges esportivas e o urubu foi adotado como mascote do Flamengo.